A belezinha aqui estava me esperando, hoje eu passei o dia todo fora. Eu pedi balança, porque é portinho, né? É, mas ó, eu cheguei, você tava com saudade de mim? É. Tava, né? Tava. Você sentiu falta de mim? É. É? Mas eu cheguei. Já me beijou, já me abraçou. Ai, ai. Você é muito querida, mamãe, muito carinhosa. Sabia que você é o amor da minha vida? Eu. Ó, a sua mãozinha, ela me mostrando as mãos, olha. Mãozinha. Você é o amorzinho da minha vida. Quatro. É, mamãe. Não, dez. Quinto. Ó, cinco, mais cinco, dez. Né? Ó. É a mãozinha dela aqui, que ela tá me mostrando. Ela era bem fofinha. É. Ela guardava com uma linha. Ó, você, mamãe, é uma querida da internet. Você sabia? Não. Então, deixa eu te contar. No YouTube, tem mais de duzentos e trinta mil pessoas, olha quanta gente, que ama a Francisquinha. As pessoas gostam de assistir a Francisquinha todo dia, porque a Francisquinha é linda, é amorosa, é querida. Você sabia disso? Sabia. Sabia, né? Ela mudou a dor, ela tomou ali. É, ó. E aí as pessoas, se eu não fizer vídeo das Francisquinhas, as pessoas falam assim, cadê a Francisquinha? Eu tô com saudade. Por isso que eu faço vídeo da Francisquinha todo dia, sabe? Uhum. Pois é. Aí eu cheguei, cheguei agora, a gente tava trabalhando, cheguei agora. E aí, eu vim aqui fazer um vídeo da Francisquinha, porque daqui a pouco a Francisquinha vai dormir. É. Né? Olha como ela presta atenção. Mamãe, quem é a Francisca Silva Alves? É. Quem é? É ele? Quem é a Francisca? Francisca? É. A Dona Cláudia. A Dona Cláudia? Quem é o Clice? Eu. Eu? Não, eu fui eu, meu pai. É, seu pai que falou que você é o Clice, né? Mas, ó, você é Francisca. Francisca Silva Alves. E o nome do seu pai? Tá lá na roda. Gente, ela tá esquecendo. Ó, José... Da Silva. Marcolino. Fica toda feliz quando lembro, né? Ó, José Marcolino da Silva. Silva. Isso. Ó, e a mamãe? Dircila Muniz Silva. E a sua tia? Meus tios todos têm uns nomes muito diferentes, ó. Dircila é minha avó. A minha tia, irmã dela, é Grauber. Tia Grauber. A gente chamava de Dudu, né? É. Aí tem a tia... Eu não sei porque minha mãe chamava ela de babá, mas acho que é tia Maria. Tia Graziella. Tio Sófocles. É. Lúcio. Eu não sei o nome de todo mundo, não, porque já foram há muito tempo e eu ainda era criança. Né, mãezinha? É. Né? Seus tios, né? É. Tio... Agora da parte do pai. Da parte do pai. É tio Arnaud. Eu não sei. Tio Moisés, vovô Barculino. Olha pra mim, olha. Tio Moisés, Tia Arnaud, vovô Barculino. Não é? É. Aqui tá bom. Aí é o elefante. Aqui tá bom. Tá, tá bom. Mas não tem muita onça, não. Não, só tem o elefante, não tem onça. Né? É. Não tem onça, não. Eu gosto de onça também, mas esse aqui é um elefante. Eu amo elefante. Né? É. Tá toda quentinha de casaquinho de lã. Né? Eu tava na rua. Você foi na rua hoje? Não, eu tenho. Ela foi na rua? Não tem liga. Você foi caminhar com a Vanessa, foi? É, eu vou ver. Quando tava sol, né? Foi. Foi. E aí? Onde ela vai? Vamos ver. E aí, boneca. Olha como tá linda. Não tem, não. Tá limpando o salão? Bonitona. Não tem, nem nada. Não tem, não? Ela teve... Ela teve... Ela é mesmo da garrafia, da criança. É, meu amor? Que coisa linda. Ah, era. Era, né? E ele era bom. É. Assim, olha como ele tem a meia. É, meu... Isso é meu relógio, não a meia, não. É um relógio. É. É. Pra eu ver a hora. E a Cláudia? Qual é o nome dela? Meu? Não, da Cláudia. Ah, da Cláudia. É Cláudia. A Cláudia é sua filha? É. Ah, entendi. Eu sou o quê? Cardino. Eu sou Cardino? Eu sou sua filha? É. Ah, bom. Eu sou a Cláudia também. Eu também tô. Ó, eu também... Olha aqui. Ó. É, você tá linda. Ela às vezes fala assim, Cláudia, cadê a Cláudia? Porque ela tá procurando a Cláudia pequenininha. Ela tá ali. É? É. Mas eu sou a Cláudia também, tá? Eu sou sua filha também. É. A Cláudia pequenininha é sua filha e eu também sou. É. É. Eu abri ali, mas eu abri do remédio, meu povo. É? E cadê a Vanessa? Ela. Ela. Olha lá que ela sabe. Ela gosta muito da Vanessa, né? É. Eu tenho muita sorte, né? Você que tem. É. A sorte é sua de ter a Vanessa. É. A Vanessa é muito boa pra você. É. A mãe. Aquela dela. É. A Vanessa é aquela ali, ó. É. Né? É. Ela cuida de você? Eu cuido. É mesmo, mãe? É descer e salmizar o suíco no primeiro segundo. É. Ela é muito boazinha, né? Ela cuida de você. Leva você pra caminhar, né? É. Domingo sou eu que vou levar você pra caminhar. Você vai caminhar comigo? Vamos na pracinha? Vamos? Vamos? Vamos. Então tá bom. Então dá boa noite pras pessoas, dá? É. Fala boa noite, pessoal. Até amanhã. A gente é bom demais, né? Então joga um beijo. Joga assim, ó. Ela não joga. É pão dura de beijo. Ei. Faz assim, ó. Assim, ó. Ei! Aêêêê!